YouTube! Falando sobre Sukuna vs Gojo. Ah, e vai ter spoiler, vai ter spoiler. Eu que maratonei Sukuna vs Gojo aqui na live, duas horas de leitura, tá? Pode conferir aí quem for membro. Vamos ver o que que Daniel Fernandes achou sobre essa luta. A luta mais hypada de 2023. Bora ver. YouTube, vamos falar sobre a famigerada luta do Sukuna contra o Gojo. Desculpa, as três pessoas que não sabiam que essa luta acontecia e levou spoiler no time. É, infelizmente todo mundo soube dessa luta. Até eu que não tava lendo essa luta na época, eu soube dessa luta. Porque o Bruno Bandeira, esse grande canalha, ele fazia questão de toda semana postar um vídeo com a Thumbnail dando spoiler, escrito... Sukuna matou o Gojo! Aí eu... foda-se, né? Título, mas já deixa avisado aqui. Spoiler, óbvio. Vou falar da luta toda aqui. Só que esse vídeo aqui não vai ser eu basicamente resumindo a luta, nem nada do tipo. Obrigado, Dona Elba, porque esse conteúdo de ficar resumindo as coisas é uma pica voadora, né? Vai ser mais a minha visão sobre a luta, se Jejei Akutami conseguiu andar bem no andamento, desenvolvimento e resultado dessa luta. É isso que eu quero, Dona Elba Fernandes. Traz pra mim, traz pra mim. E mais importante também, a reação do público a essa luta. Porque talvez eu tenha tido uma experiência muito diferente de muita gente, justamente porque eu não li semanalmente. Eu sentei a bunda e li a luta de uma vez só. Eu também li a luta de uma vez só, né? Jujutsu, semanalmente, é uma experiência completamente diferente de ler Jujutsu de uma vez só. Eu acho que a maioria dos mangás são uma experiência completamente diferente. O One Piece também. O One Piece eu gosto de ler semanalmente por causa do evento, né? Toda semana é um grande evento. Ai, teorias, discussões, debates. Só que quando tu pega pra ler tudo de uma vez, é tipo... Uh! É tipo Drez Rosa. Drez Rosa é muito criticado, né? Mas se tu pega pra ler Drez Rosa de uma tacada só, é um arco muito legal. Muito bom, por exemplo, né? Então é isso. Eu também queria falar um pouquinho disso aqui. Agora, a grande pergunta é... Sukuna ou Gojo, de que lado eu tô? Eu não vou te dar uma resposta concreta, mas eu quero deixar claro aqui que eu tenho uma conexão profunda com Sukuna. Nós dois nos entendemos... Eita, uma conexão profunda? O que é isso, Daniel? Entendemos porque temos um problema muito grave em comum. Calvície! Olha... Papo reto. Esse homem centenas de anos não conseguiu resolver esse problema, cara! Tu vai meter essa, Daniel? Tu... Tu não vai, né? Tu... Tu vai? Cara, calvície é natural, mas tadinho. E como se resolve esse problema que tanto assola ele? A forma mais simples e mais segura possível é com a manual. Ah, e mais barato também. Caralho! Pog pra caralho. Sim, porque a Hair Friday já começou. Quarenta... E jogou o cupom DUNAEL40 pra ganhar, além da necessaire, 40% de desconto e frete grátis em todo o Brasil. Ah, e vai logo que você consegue isso só em novembro, hein? Vamos lá tratar a queda capilar, é bem importante. Papo reto. Ah, mas enfim, o que eu pessoalmente achei da luta? Eu sou anti-clickbait. Fala pra mim. Eu vou falar logo de uma vez, vambora. Eu achei a luta muito, muito boa. Eu sou completamente a favor de clickbait. Inclusive, eu tô pensando aqui... E como eu tô aos pouquinhos relendo Hunter x Hunter, eu tô pensando em quando eu chegar na parte da luta do Hisoka vs Krolo, ler em live, né? Com vocês, igual foi a luta do Gojo vs Sukuna, né? Porque parece divertido de ler em live. Porque eu lembro que essa luta... Eu li ela no Semanal, há muitos anos atrás. Eu lembro que era só textão. Eu não lembro de nada dessa luta. Então, eu acho que reler ela em live deve ser divertido. Uma dice não é a melhor luta de Jujutsu inteiro. Inclusive, eu acho ela melhor que a luta do Hakari contra o Hajime. Não, com certeza. Essa luta é melhor. A luta do Gojo vs Sukuna é a melhor luta de Jujutsu. Mas ela é muito engraçada, essa luta. Porque em determinado momento ela é tipo... Expansão de domínio, 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 expansão de domínio. Aí depois, né? Começa a acontecer. Só que ela também é a luta mais complicada do mangá. E é até mesmo complicada de julgar. Porque vamos lá. Qual que é o principal rolê dessa luta que deixa ela tão divisível pras pessoas? Tem o seu final, mas não vamos falar disso agora. Grande parte do seu fundamento, mas a gente vai falar daqui a pouquinho. E o seu próprio conceito. Lutas de Jujutsu após Shibuya começaram a ter esse aspecto bem quebra-cabeça. Bem Hunter x Hunter das ideias. Eu até falei isso no meu vídeo anterior. Parece que Jejei Akutami tava pegando muita, muita inspiração em Hunter x Hunter e em Jojo. Então... Eu sou genial, tá? Bizarro, como eu sempre aceito. As lutas simplesmente são uma loucura. Porém, elas são uma loucura porque a técnica inata de quem o nosso personagem está enfrentando, ou em alguns momentos o personagem que nós estamos torcendo, por exemplo o Hakari, é confusa, é complexa. Esse não é o caso de Sukuna vs Gojo. É, não é. A parada do Gojo vs Sukuna, que é complexo, não é as técnicas inatas, mas na verdade é a mecânica básica. É você entender energia amaldiçoada, energia reversa, você entender domínio simples, domínio completo, domínio isso. É o básico. É como se fosse uma matemática básica, só que você tem que entender tudo ali rápido, sabe? Então é praticamente isso. Ele corta. Foda. Qual o poder do Gojo? Ah, é o infinito. O infinito a gente meio que já sabe como é que funciona. Pode ser um pouquinho difícil de entender de início, mas é esse ponto da história que você provavelmente já entendeu como funciona. Só que são dois dos personagens mais poderosos do universo de Jujutsu. Eles não vão usar apenas as técnicas que nós sabemos que eles conseguem usar. O sistema de poderes de Jujutsu é complexo e ele é usado em seu 100%... Papo reto. Outro gol? Não. Tô aqui. É disputa de expansão de domínio cinco vezes. É o Gojo destruindo o próprio cérebro pra dar a recarregada do cooldown das habilidades dele, eu acho. Não, essa parada de destruir o cérebro pra poder recarregar a habilidade é de querelo. Isso aí é gênio. Que o GG Kutum, ele cria os conceitos e ele próprio consegue extrair ao máximo aqueles conceitos que ele criou. Isso é maneiro, isso é divertido. Mostra que o autor, a autora, sei lá, a autore tem total controle sobre a obra, né? Isso é maneiro. Luta hardcore, meu. Dando domínio simples em algum momento aleatoriamente dando certo. É Gojo diminuindo o tamanho do domínio dele. Quantas coisas o Gojo fez nessa porra dessa luta, meu Deus do céu. É Sukuna adquirindo 5 mil de QI pra conseguir adaptar o Mahoraga. É Sukuna cortando o conceito do céu. É uma luta de alto nível, onde eles usam muito mais o cérebro do que qualquer outra coisa. Tá por reto, o que é perigoso, né? Uma luta onde pensam. Deveria ser uma luta onde dão um soco. Eles usam as mecânicas do universo de Jujutsu da maneira mais extrema possível. Foi o que eu falei. Não é só... Bizarro, como parece até que eu já vi esse vídeo. E isso cria um, entre aspas, problema. Porque não é uma luta direta. É uma luta onde o narrador tem que explicar constantemente o que diabos está acontecendo. E não só o narrador. Tem esse trope em Battle Shonen que é bem conhecido, onde os personagens de apoio estão... Não, tem um capítulo dessa luta que é insuportável. Que é o capítulo onde aparecem os personagens que estão assistindo conversando sobre a luta. Esse capítulo dá vontade de pular de um prédio. Não dá, esse capítulo não existe. Observando a luta e eles comentam sobre qualquer coisa que vai acontecendo. Essa luta é isso, cara. Isso é legal ainda assim? Sim, isso é legal ainda assim. Nessa luta você vê o Gojo quebrando as regras do universo de Jujutsu de alguma maneira. E aí o narrador vai lá e explica como ele conseguiu quebrar essa regra. E o melhor é que tudo faz sentido. Não teve nada nessa luta que eu achei sem sentido. Tudo que, entre aspas, não tinha sentido é explicado na própria história como sim. Eles estão quebrando as regras, só que de uma maneira que faz sentido. Pra quem gosta, pra quem tem algum apreço pelo sistema de poderes de Jujutsu, isso é bem legal. Eu tenho... BIMBOOOO! Então eu achei legal. É genuinamente interessante ver dois feiticeiros de nível tão alto assim caindo na porrada. Porque a porrada dele jamais vai ser uma porrada normal. Especialmente porque a condição de vitória do Sukuna é tentar encontrar uma maneira de ultrapassar o infinito do Gojo. Então... Celular de Berton. He he. Nunca que essa luta ia ser só uma porrada normal. É um duelo de inteligência e conhecimento do sistema de magia desse universo. É bem maneiro. Entretanto... Nada... E lá vem. Ou do fato de que você não tá bem acompanhando uma luta. Você tá lendo um textão. Páginas e páginas de explicação, atrás de explicação, atrás de explicação. Às vezes acontece uma singular unidade de coisa e passa, sei lá, 10 páginas explicando a porra toda. Pô, irmão, essa parte aqui no início da luta, depois do Gojo e do Sukuna destruírem uma porra de um prédio. E aí todo mundo passa... É, esse capítulo aí foi o que eu falei. É insuportável. Esse capítulo aí é de deixar qualquer um maluco. Papo de 15 páginas, batendo um papo sobre amplificação de domínio, é de querer estar nesse prédio aqui. Mas é. Sim. Eu gostei... Donael, eu não tô te entendendo. Você tá utilizando as mesmas piadas que eu tô fazendo aqui em um live, ô Donael. Que porra é essa? Gostei da luta, mas eu entendo quem não gostou muito. Especialmente nesse início, onde eles quebram o domínio um do outro, papo de 5 vezes. Mas outra coisa que eu acho que talvez tenha prejudicado a leitura de algumas pessoas pra essa luta, é ter lido semanalmente. É, eu também acho. O semanal é cruel. O semanal é cruel. Como eu peguei pra ler tudo de uma vez só... É foda. Falei mais cedo, é claro. Porque você tá lendo o capítulo inteiro e tendo que esperar mais coisas acontecerem. Mas talvez o capítulo não tenha acontecido nada de realmente muito grandioso. Algo grandioso aconteceu e aí você sentou a bunda e leu a explicação de por que isso aconteceu. Espera uma semana pra ver a luta continuar. Eu acho que Jujutsu tem um ritmo muito melhor se você só senta a bunda e lê de uma vez só. Agora que eu tô nos semanais, eu já tô me sentindo um pouquinho incomodado com o ritmo semanal de Jujutsu. Essa luta do Kenjaku com o Takaba, né? Que eu tô até reagindo aqui em live, os capítulos. Reagi ao último capítulo, né? Também disponível pra membros. É um semanal. É uma distreza. É uma distreza. É complicadíssimo, complicadíssimo. Super parece que a história não foi pensada assim. O que é um pouco estranho, porque é um mangá. E eu senti muito isso também, porque eu meio que pegava semanalmente a reação das pessoas. E a coisa que eu mais ouvia dizer é que o Sukuna apanhou a porra da luta inteira pra no final ele vencer. Gente... Bivo! É, de certa forma, o Sukuna apanhou legal. Gente, de onde isso veio? Eu vou ser 100% sincero. Cadê? Me convença ao contrário, Daniel. Sério, Sukuna e Gojo estavam pau a pau quase que a luta inteira. O Gojo era, obviamente... Não, isso é verdade também. ...mente muito superior em conflito corpo a corpo. Então sempre que eles iam cair no soco, o Gojo metia porrado no Sukuna. GG deixou bem claro. Não é à toa que o Gojo ficou todo rasgado, né? Claro, o Gojo é superior nisso. Só que GG também deixou bem claro que o Sukuna é superior em domínio. Sukuna só destruiu o Gojo em domínio. Quem tinha que ficar mudando de estratégia o tempo inteiro pra não morrer naquela porra... Foi o Gojo. ...era o Gojo. Isso é um ponto muito importante. A estratégia do Gojo de destruir parte do cérebro pra meio que resetar o cooldown do domínio dele ou sei lá... Foi um bagulho reativo. Numa disputa de domínio, o Gojo meio que perde. A ideia do domínio do Sukuna não ter uma barreira meio que fudeu o Gojo em muitos pontos. E quem parecia estar ditando a luta nesse início era o Sukuna. O Gojo... Principalmente naquela hora que o Gojo prende o Sukuna com as pernas. Eles estavam pau a pau. É, literalmente, né? Porque tava se adaptando o tempo todo pra conseguir lidar com o domínio do Sukuna. E o mais importante, esse rolê todo do cooldown acaba meio que dando errado... E o Gojo não pode mais usar a porra do domínio dele. É, mas de certa forma o Sukuna também não pode mais usar o domínio dele, né? Fica subentendido isso. Naquele momento, o Sukuna ia vencer. Tipo, o Sukuna muito ia vencer. O Sukuna ia vencer sem Mahoraga. Tudo por causa do domínio. Claro, ele não venceu porque o Gojo ativou o domínio dele logo antes do Sukuna ativar o dele. Então, o Sukuna tá com a cabeça fodida. Mas ainda assim, eu sinto que as pessoas não falam muito dessa parte em particular. O Sukuna ia vencer naquela hora ali mesmo. Se ele tivesse... É que o pessoal ficou puto que o Sukuna invocou os bichos lá e foi no 3x1, né, mano? Aí rolou uma covardia, né? Feito o símbolo um pouquinho mais cedo, eu acho. E eu acho isso um bagulho importante porque a história sendo contada e sendo apresentada na luta é bem legal devido a isso. A luta meio que tá em pé de igualdade. Um dos dois é melhor... Não é à toa que no texto do mangá é dito, né? Que, ah, se o Sukuna vencer, vamos fazer tal coisa. Se o Gojo vencer, vamos fazer tal coisa. É dito, né? E até quem tava assistindo a luta de fora não acreditava 100% no Gojo, né? Apesar dos... Uma coisa e o outro é melhor na outra coisa. Os dois tentam adaptar essa questão. Inclusive, até depois desse início, os dois não podem mais usar domínio. Então, o Sukuna vai lá e invoca dois bichos. O Mahoraga. Dois bichos. O Aga e o Agito lá. Por quê? Porque ele não se garante no soco. Literalmente, ele não se garante no soco. Então, já que a ideia do domínio fracassou, Mahoraga. O ponto dessa luta toda é inteligência. É usar estratégia. E os dois fazem isso muito bem. Só que se você pegar pra ler, tipo, semanalmente, realmente deve parecer que um tá batendo mais que o outro. Mas não é essa ideia. Claro, tem um ponto onde o Gojo só tá se divertindo com o Sukuna e seus dois pais. Até porque o Gojo, ele é, né, divertidíssimo. Que agora a gente sabe que é porque ele tava esperando o Mahoraga se adaptar e blá 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 blá. Enfim, é isso. Eu achei a luta bem justa, na verdade. Os dois lados estavam lutando bem. E esse era, literalmente, o ponto da luta. A luta não era pra ser só física. Ela é muito mental. E os dois estavam criando estratégias muito boas. É bem parecido com a luta do Crolo com o Hisoka, né, de Hunter x Hunter. Eu acho que a luta de Hunter x Hunter, ela é muito mais complexa ainda. Porque eu lembro que era textão atrás de textão. Textão pra caralho. Era muito texto. E era isso, aquilo, um, outro. Poderzinho pra cá. Tem que trocar a mão. Não pode segurar a mão. Tem a mão, tem que segurar o livro e... Puta porra do caralho. Era uma loucura, mano. Agora vamos falar um pouquinho sobre o final da luta e sobre a questão de personagens nessa luta. Bom, como todos já sabemos, o Gojo foi... Eu ia falar que ele foi de horizontal, mas na real ele foi de linhas paralelas. Literalmente. O Gojo morreu. Boa piada, hein. Essa aqui foi o porro. Eu acho que ele vai voltar? Eu não sei. Na real, acho que... Eu acho que vai. Eu acho que isso é um ponto positivo da escrita de... Mas eu espero que ele não volte. Ela escreve mortes de uma forma tão seca... Que simplesmente não dá pra saber se algum personagem vai voltar ou não. Se fosse alguma outra obra que desse mais atenção... Se fosse o One Piece, eu ia falar... Volta! Até porque teve personagem de One Piece que foi cortado ao meio e voltou, né? Não é não, senhor Kinemon. Pra morte dos personagens... E aí o Gojo morresse da maneira que morreu ali... Eu ia falar sem dúvida nenhuma que ele tava vivo. Mas por causa da escrita de Akutami, eu não tenho ideia. Eu tenho algum problema com a maneira como ele foi feito, mais ou menos. Porque a lógica de como o Sukuna conseguiu cortar o Gojo faz sentido. Ele cortou o espaço onde o Gojo estava e ele precisava do Mahoraga pra se adaptar dessa maneira em específico... Pro Sukuna entender como fazer isso. A cena onde o Mahoraga corta a mão do Gojo pode ser um pouco interpretada. Como o Sukuna começando a entender como fazer esse corte. Eu acho isso legal. Eu acho que faz sentido. Não mostrar o Gojo sendo cortado traz um pequeno problema em relação a como ele foi atingido por isso. É, eu entendo isso. Mas assim, tecnicamente todo personagem de Jiu-Jitsu que tomou um golpe fatal não mostrou ele tomando o golpe. Sempre mostrou o golpe sendo feito ou indo. E o personagem depois já fodido. Então acho que só segue essa linha, né? Tava se vangloriando por ter vencido e aí veio o corte e não percebeu. Mas ele tem os seis olhos. Então como ele não teria percebido? Por acaso o corte aconteceu ao mesmo tempo que aquele último vazio roxo? Eu acho que não. Mas será? Parece que a Gege só não sabia como executar em si a cena do Gojo sendo cortado. Ou nunca... Também, pode ser. Ela só não queria mesmo. Mas realmente fica um pouco a dúvida de como o Gojo foi pego por isso. Eu não acho isso uma grande coisa. Eu não acho que atrapalhou a experiência da morte em nada do tipo, não. Eu sei que muita gente ficou muito puta com isso. Queria ver exatamente como teria acontecido. Porque senão fala que é furo de enredo ou sei lá. Mas eu acho que era um bagulho difícil de visualizar até pra Gege, quem sabe? E agora a questão do personagem do Gojo. Muita gente ficou muito, muito puta com ele só admitindo no céu, entre aspas, barra aeroporto. Foda-se, a Gege tava chapada. Admitindo que Sukuna era mais forte. No... no... O que é seu nome? Mesmo sem o Mahoragra ele teria vencido. Lembra do que eu falei mais cedo, né? Quase venceu só por causa do domínio, mas tudo bem. Geral ficou muito puto com isso porque mudou muito o personagem do Gojo. Eu não sei se eu só tinha uma visão diferente do personagem comparado com vocês. Gojo era um cara muito forte com isso. Não, o Gojo sempre foi muito forte, né? Mas o Gojo sempre foi muito solitário. E ele também, de certa forma, eu acho que... Ele sempre quis isso também. Isso ele era muito, muito egocêntrico por ser forte. Só que ser forte é meio que uma maldição também pra ele. A ideia da solidão do mais forte é trazer da tona até nessa luta. O Gojo não tem desafio, ele quer ter algum desafio. A luta dele contra o Toad quando ele era adolescente até teve um pouquinho do rolê disso, porque ele quase que teve um orgasmo. A ideia de treinar a geração nova é um pouquinho disso também. É a solidão do mais forte. Junto disso, eu sempre interpretei as provocações que ele faz durante lutas como uma estratégia numa vibe um pouquinho Homem-Aranha. Homem-Aranha faz piada pra irritar e distrair o oponente. Gojo humilha o oponente. Ou seja, Gojo é igual Homem-Aranha. É isso que o Daniel tá falando. Ou seja, daqui a pouco o Gojo tá lacrando no mangá. Igual Homem-Aranha tá fazendo lá nos jogos. Igual Homem-Aranha tá fazendo lá na Aranha Averso. Em breve, Gojo lacrando. Pra irritar e distrair ele. Ele faz inimigos caíram na pilha dele. Deu muito certo com o Diogo, por exemplo. Eu sempre interpretei isso mais como uma estratégia do que como ele literalmente é 100% assim o tempo todo. Contra o Miguel, quando ele tava extremamente sério porque ele queria acabar com aquilo o mais rápido possível pra poder ir lá lidar com o Gueto, ele ainda assim humilhou o Miguel. Ele simplesmente é assim e eu não sinto que isso é só ego, não. E aí, finalmente, ele lutou contra alguém à altura dele e essa pessoa o derrotou de alguma maneira. Deu um jeito de derrotar o Gojo. Eu não sei o que a galera queria. Que ele fosse derrotado e ficasse tipo Não, foi trapaça! Não, o Gojo queria uma luta à altura e ele se divertiu muito durante a luta. Isso é muito importante lembrar. Tem o ponto onde a galera assistindo até comenta. Eu acho que ele só esqueceu do Megumi. Gojo tava curtindo a luta toda. Por um breve momento ele não tava mais sozinho, essencialmente. O que ele fez ali naquele final, na morte dele, foi só uma observação. Eu perdi porque ele era mais forte e agora não estou mais sozinho. É isso. Exato. Inclusive, assim como o Gojo respeita o Sukuna por ele ser forte, Eu também. Pelo menos a sua maneira respeita ele, o Sukuna respeita o Gojo de volta. Não sei como dizer isso, Gege Akutami conseguiu fazer uma luta que respeita muito bem os dois personagens e os dois personagens também se respeitam durante a luta. Mesmo com vários stress talks em vários momentos. E ainda assim a fanbase lendo ficou tipo Não, descaracterizaram o Gojo. Não, o Sukuna apanhou a luta toda. Tipo, eu discordo de vocês nessa visão. A luta e uma questão de história foi muito boa. A questão emocional dos personagens deu bem certo. A ideia do amor e de solidão. Sem tomar muito tempo de ficar conversando, mas dá pra entender que é isso que está acontecendo na luta em um ponto de vista emocional. E a parte mais física da luta foi bem legal porque é uma luta de inteligência. A luta teve uma boa coreografia, né? Mas a parte mental dela, estratégica, né? Foi muito o carajo mesmo. Os dois personagens mais fortes desse universo. E esse universo não é só Ah, eu tenho um hack muito pica e eu sou muito forte, enfim. Não, pô. Seja um... Caralho, farpa o One Piece, Daniel. Tu tá maluco? Feiticeiro inteligente pra você conseguir usar essa habilidade da melhor maneira possível. É, e o One Piece não precisa ser inteligente, né? Até porque ser inteligente é algo que vai contra a própria fandom de One Piece. Então, se tiver lutas inteligentes de One Piece, acabou. Então, realmente, tem que ser baseado tudo na base do soco, de quem tem um hack mais forte, de quem tem a fandom mais forte. Porque se for na base da inteligência, acabou a fandom de One Piece. Aí, fudeu tudo. Essa é a ideia de Jujutsu, pelo menos na minha cabeça. Enfim, o que vocês acharam dessa luta final? Eu gostei muito dessa luta, não vou mentir, não. Eu achei a melhor luta de Jujutsu, provavelmente. É isso. Muito obrigado por terem assistido. Muito obrigado a quem me apoia financeiramente de qualquer maneira. Até a próxima. E até... Youtube... Excelente vídeo de Danael Fernandes. Já falei e vou repetir. No dia que Danael Fernandes lançar um vídeo ruim, acabou o mundo. Adorei, adorei e adorei. Bom pra carajo. Bom pra carajo.